Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo, peça para o seu corretor. Conquiste mais rápido o seu lugar no mercado. Faça MBA Executivo na Escola Nacional de Seguros. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. No mundo moderno, no mundo atual, todo profissional tem que se preocupar em evoluir, em aprender cada vez mais. Hoje, no Programa Seguro, a Escola Nacional de Seguros conta para a gente como isso é possível. O Programa Seguro já está no ar. E para nos atualizarmos sobre as novidades da Escola Nacional de Seguro, estamos recebendo aqui o Mário Pinto, que é o Diretor de Ensino Superior da Escola. Mário, muito obrigado pela tua presença, deixando um pouco o Rio de Janeiro, ficando aqui um pouco com a gente. Obrigado mesmo pela tua presença. Boris, eu que agradeço a oportunidade. Seu programa é maravilhoso e é sempre bom ter um espaço para poder mostrar as novidades da Escola Nacional de Seguros. Muito obrigado. Mário, a gente conversava um pouquinho, antes de começar a gravar, sobre as mudanças de conceito. Muita coisa muda, mas muita coisa ainda é um pouco tradicional. E eu queria discutir esse conceito para você, porque eu percebo uma movimentação muito grande na escola, modernizando os seus cursos, fazendo de uma forma muito mais, não a gosto do freguês, claro, o ensino não pode ser assim, mas dentro da necessidade daquele que precisa, daquele que quer buscar uma formação melhor. Está certa essa minha visão? Está certíssimo, Boris. Na verdade, costumo dizer, a escola é o braço educacional do mercado. E o mercado passa por grandes mudanças do ponto de vista tecnológico, comportamental, mercadológico. E a escola responde a isso conforme ela vai percebendo essas alterações do mercado. E a área de educação tem que acompanhar essas demandas, senão fica inócua. Se você não tem uma área de educação com capacidade de olhar lá na ponta, que tipo de profissional é necessário, quais as demandas que são necessárias, essa área não vai contribuir como deveria. Então, o que tem acontecido na escola, na verdade, é uma resposta às grandes mudanças que o mercado tem passado e a escola tem se modernizado para atender justamente a essas demandas. Seria muito arriscado, da minha parte, dizer, se a gente continuasse formando, como se formava 20, 30, 40 anos atrás, nós estaríamos formando uma peça, uma pessoa não completa, que não iria realmente agregar profissionalmente aquilo que se propõe um MBA, por exemplo? Na verdade, talvez a grande mudança seja o timing. Há 20, 30 anos atrás, nós pensávamos em educação como uma coisa de 20, 30 anos, que demoraria 20, 30 anos. Hoje, a roda gira mais rapidamente. Então, a gente tem que ter uma educação com capacidade de entregar a qualificação adequada, aparelhar esse profissional da maneira mais adequada possível, para dar conta dos desafios que esse profissional tem. Então, o timing muda tudo. A tecnologia ajuda, na medida em que ela muda esse timing, ela revoluciona a partir dessa nova dinâmica que ela implementa. Então, os modelos mentais têm que mudar, em todas as dimensões, e a educação é uma delas. Não estou falando de uma, entre aspas, uberização da educação. Não, estamos falando de educação. Uma coisa séria, uma coisa que muda as pessoas. Agora, aquela profundidade de décadas, hoje, não cabe mais na dinâmica que a gente tem, não apenas no mercado de seguros, mas na vida social. E o mercado de seguros espelha também, é resultado, é resultante dessa mudança na vida social. E a escola vem junto para poder auxiliar os profissionais do mercado a darem conta dessas grandes mudanças. Continuando aqui a minha inquisição a você, todas essas mudanças, a tecnologia, elas acabam indo de encontro a uma necessidade, a uma vontade de termos cursos de duração menor, com alta qualidade, com alta profundidade. Mas não é mais necessário, ou não se faz mais tão procurado. Hoje, ter um curso de quatro anos, quando a gente consegue ter um curso superior de dois anos, isso influencia, todo esse conjunto que você coloca, influencia também esse ponto? É, você matou a charada, Boris, é exatamente isso. São poucas as pessoas, são poucas as instituições, as áreas de conhecimento, as áreas sociais, que permitem, que tem essa possibilidade de você ter esse aprofundamento de quatro, cinco, seis, dez anos. A gente precisa ter a capacidade de entregar uma formação correta, adequada, de ponta, no estado da arte, num prazo menor. E o que a escola fez, na verdade, de grande mudança, talvez até de enfoque, foi perceber isso a partir do mercado. A escola tem a sua consistência, a sua dimensão acadêmica totalmente preservada, na qualidade dos cursos, mas a escola passou a fazer ainda mais um trabalho de observar essas demandas do mercado, ouvir o que o mercado precisa, não apenas o que, mas o como o mercado precisa. E a escola, de algum tempo para cá, vem trabalhando nessa entrega muito adequada, muito próxima, muito aderente a essa realidade nova, que não é tão nova, mas está ficando cada vez mais visível com os apelos tecnológicos do mercado. Então, esse curso, por exemplo, novo, que estamos lançando agora, em outubro, na verdade, resume tudo isso que nós estamos conversando. O curso sai a partir de demandas do mercado, a partir de solicitações, não pontuais, mas, na verdade, horizontais, do pessoal de RH, de profissionais, de presidentes de empresa, de executivos de empresa, solicitando determinadas características. E a escola teve o cuidado de montar internamente, chamar essas pessoas para, juntamente com a escola, montarmos, a diversas mãos, esse curso. Então, o curso, na verdade, tem diversas novidades. Se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de explanar alguma delas aqui. O programa passa a ser teu. Mas eu acho que talvez a maior delas seja justamente essa montagem a diversas mãos para atender uma nova dinâmica de mercado, que é muito evidente. Quer dizer, eu não estou dizendo que a qualidade de antes não era elevada. Ela é elevadíssima. Mas o mercado não consegue mais esperar tanto tempo para ter um profissional qualificado. Se a gente voltasse no tempo e ficasse tudo branco e preto aqui, nós íamos falar que o fulano precisaria ter um curso de datilografia, estenografia, depois veio o inglês. Essa necessidade que as empresas, os RHs, demandam para vocês. Evidentemente que depois isso é feito um acompanhamento de resultado. É por tudo isso que a gente chama, que a tua assessoria me coloca, como o novo MBA de executivo em negócios de seguros. Por tudo isso a gente chama ele de novo MBA? Por isso e outras coisitas mais que eu vou estar mencionando aqui, vou estar listando algumas dessas características. Eu diria que a primeira delas é o encurtamento do prazo do curso. Então, ainda que o curso tenha as mesmas 480 horas demandadas, exigidas pelo MEC, mas essas 480 horas são entregues em uma velocidade maior. Porque você mescla uma dimensão presencial com uma dimensão de ensino à distância. que é a tendência no mundo todo, são os cursos híbridos. Então você permite uma agilidade maior por parte do aluno. A demanda, a disponibilidade do aluno é que vai determinar o prazo com que ele vai poder concluir o curso. Eventualmente ele pode concluir até em menos de um ano, se ele tiver uma disponibilidade maior. Agora é que agora você jogou aqui uma bomba na minha cabeça. Primeiro, eu faço essa pergunta, evidentemente, para que todo mundo entenda melhor. Eu tenho um curso de X duração. Ele é mesclado em aula presencial e em EAD. Primeira dúvida é essa. O curso é 95% presencial e tem pontos EAD que vão otimizar e vão reduzir o tempo do curso. E o aluno, dependendo da sua disponibilidade de tempo ou do seu esforço, ele pode avançar da forma que ele... Da forma que ele quiser, inclusive, se ele tiver disponibilidade, em menos até de um ano. A gente sugere um ano como sendo um prazo médio interessante. Mariano, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu já vi que você tem muita novidade para contar aí da escola. Talvez até a gente precise renovar aqui o convite para o próximo programa. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Suhai Seguradora é a única especialista no seguro de furto e roubo, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, independente da marca, modelo ou ano. Você não pode perder o maior evento do setor de seguros. Participe de palestras, feira de negócios, shows, sorteio de automóveis e muito mais. O 18º Conec vai acontecer de 27 a 29 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, reunindo aproximadamente 10 mil profissionais. Aproveite excelentes condições de pagamento, com possibilidades de parcelar os valores de inscrição, hospedagem e passagem aérea pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Para mais informações, acesse o site www.conec2018.com.br Você sabia? O HDI Fit é o produto alto que cabe no bolso do seu cliente e oferece serviços na medida certa. Além disso, o segurado que contratar o HDI Fit terá três versões de benefícios para escolha, Essencial, Especial e VIP. Além do pacote de assistência 24 horas, que conta com mais de 10 serviços, como chaveiro, autosocorro, troca de pneus, entre outros. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Neste domingo, Maria Lídia Flandoli entrevista Eduardo Jorge, candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV. Hora do voto. Neste domingo, 11 da noite. Você já parou para pensar como é que você vai estar aos 85 anos? Vamos lá, feche os olhos. Imagina como é que você chegará lá. Você vai estar praticando esporte? Trabalhando? Distribuindo alegrias? Participando ativamente da sociedade? Aposto que ninguém se imaginou no hospital geriátrico. Mas para evitar isso, a gente tem que planejar. Muita gente imagina que a gente só envelhece quando se aposenta. Mas na verdade, a gente começa a envelhecer praticamente quando nasce. Então, vamos começar a pensar logo. Começar desde hoje. Afinal, a gente vai viver mais 30 anos porque os nossos avós... É muito tempo e dá para fazer muita coisa. Ou você pretende ficar lendo jornal e fazendo tribuna? Vamos lá, fecha o olho. Imagina. Então você resolveu ter um filho. E resolveu que cuidaria dele para sempre. Resolveu que daria conforto e segurança. Resolveu que daria tudo o que ele quisesse. Até que um dia... Resolveu dar aquilo que realmente importa. Tóquio Marino. Uma seguradora completa para você ir mais longe. E aí, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é. E eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até para calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto está com tudo isso e muito mais. Peça para o seu corretor. Neste domingo tem muita emoção no Mesa Redonda. É fim de primeiro turno. Será que o Tricolor Paulista se mantém líder do Brasileirão? Confira os detalhes ao vivo do Monumbi. Fique de olho em todos os lances com o Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento Estamos de volta com o Programa Seguro, batendo um papo com Mário Pinto, diretor de ensino superior da nossa Escola Nacional de Seguros. Você também me comentava a formatação desse curso. Eu queria que você também desse um pouco mais de detalhe. Existem as ênfases, existem as características que você consegue montar no curso. Eu queria que você explicasse para a gente isso melhor. Tradicionalmente, os MBAs funcionam como se fosse algo linear. O aluno entra no momento inicial e vai seguindo conforme a escola ou o professor decide o andamento. Esse curso, na verdade, rompe com essa visão tradicional de linearidade. Então, é um curso que é modular, que enfatiza a gestão. Então, ele mescla aspectos de gestão com aspectos técnicos e inseguros. Vou dar um exemplo. Na área de gestão, você tem quatro módulos. Módulo de pessoas, módulo de marketing, módulo de finanças, módulo de processos. E a pessoa pode entrar em qualquer um desses módulos. E ela tem a opção de escolher a ênfase em seguros que melhor tem a ver com a sua atividade profissional. Então, eu não obrigo uma pessoa que tenha interesse numa área a fazer disciplinas de outra área. É totalmente montado de acordo com os interesses e as necessidades do aluno. Uma outra característica dos cursos tradicionais. Você tem disciplinas que são chamadas disciplinas instrumentais. É estatística, matemática financeira. Mas não tem sentido eu obrigar um atuário que conheça muito de estatística a fazer uma estatística básica. Então, essas disciplinas que a gente chama de instrumentais, nós disponibilizamos em EAD. E a pessoa faz se julgar necessário fazer e não entra na carga horária. Então, é oferecido gratuitamente para o aluno todo o suporte que previamente ele deveria ter para acompanhar o curso. Então, aquele que já tem conhecimento em cima disso, não precisa cursar essas disciplinas. Então, o curso que eu estou querendo dizer, Boris, é que é um curso que não é apenas mais curto. Mas ela é extremamente mais flexível do que os modelos que a gente tem normalmente, usualmente no mercado. E, além disso, ele tem uma outra novidade que é muito interessante. Ele tem vários momentos de coaching ao aluno. Então, quando o aluno entra, ele pode não conhecer como funciona a área de seguros. Nós temos uma pessoa experta em seguros que vai apresentar 360 graus para o aluno. O que é a área de seguros? Até para ele se sentir mais confortável na hora de escolher a ênfase. E, conforme o curso vai avançando, ele vai sendo apresentado a novos momentos de coaching, de encarreiramento. Então, é um curso que mescla a dimensão técnica a uma forte dimensão gerencial. A intenção é prover o mercado de gestores em seguros. E isso não tem no mercado. De um formato totalmente flexível e maleável. Esse coaching, essa mentoria, ajuda até a escolha desse aluno em desenvolver até uma área que talvez ele não tenha, a princípio, conhecido, cogitado. Ele descobre uma afinidade em outra área. Essa mentoria, esse coaching, esse acompanhamento, olha isso também. Exatamente isso. Então, tem a questão da área, nessa apresentação 360 graus do mercado de seguros, e também do posicionamento, do encarreiramento desse aluno dentro de um cenário gerencial. Quais são as fragilidades, quais são as potencialidades que essa pessoa tem. Então, em diversas dimensões, esse curso é algo extremamente inovador em termos de Brasil. Temos algumas coisas similares no exterior, mas no Brasil não conheço um curso com tantas características inovadoras. E o mais interessante, isso não saiu da cabeça da escola. Saiu a partir da demanda do mercado. Então, esse eu diria que é o ponto-chave para essa nossa discussão. Ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Mário, tudo isso que você falou possibilita também uma coexistência pacífica e de ideais entre o corretor que quiser procurar a escola, ou algum funcionário das corretoras, ou mesmo alguém que está em uma seguradora, um profissional de seguradora. Eles conseguem ter, dentro dessa flexibilidade toda, uma vida normal de escolhas? Abre para isso também? Porque dá, confere flexibilidade a esse aluno. Então, o curso como está montado, não oprime o aluno. Em algumas dimensões, os cursos são de tal maneira amarrados, seja o aluno um corretor, um funcionário de seguradora, que a vida profissional dele se transforma no inferno. Ele fica tendo que fazer o trade-off entre ir para uma sala de aula, ou ter que encercar uma reunião, ou dizer não para o chefe dele. E um curso com essas características permite ao aluno ajustar, acomodar as diversas dimensões da vida dele. Mário, toda vez que você vem aqui, você traz esse tipo de novidade e realmente vocês estão de parabéns. A escola é um orgulho para o mercado. A escola é do mercado. A escola não se fecha em si própria. A escola só se define na medida em que o mercado existe. Para a gente ir para frente, eu queria saber de você o seguinte, esse curso, ele está disponível hoje aonde? E se o site é a porta de entrada para quem está nos assistindo, quiser maiores informações, no site ele começa a chegar na sua conclusão? Está disponível em quais lugares? O ponto de entrada é o site. Eu acho que o site traz uma série de informações, informações adicionais. Tem lá um telefone que a pessoa pode conversar com um especialista ou uma especialista para ter informações adicionais. Hoje, esse curso vai começar agora em outubro. Rio e São Paulo. E na virada do ano vai ser em EAD para o Brasil todo. Já na virada do ano, EAD para o Brasil todo? Na verdade, a demanda, ainda que a gente esteja apontando para a virada do ano em EAD, mas tem surgido uma demanda tão forte que hoje a gente tem até repensado se vamos esperar na virada do ano. Mudando um pouquinho de assunto e saindo um pouco do MBA, eu queria falar com você, o técnico, ou como vocês chamam, o tecnólogo. Aquele que quer fazer um outro tipo de curso. Que novidades a escola traz para esse aluno? O tecnólogo é um curso de nível superior, equivalente ao bacharelado, só que na metade do tempo. Então, ele não tem todo o aparato que o bacharelado tem, mas ele confere um diploma de graduação ao egresso. Então, esse é um ponto importante a ser caracterizado. O tecnólogo é um curso de nível superior, só que mais rápido. Implementamos no Rio de Janeiro com extremo sucesso. A busca tem sido também surpreendente. E temos dois processos hoje em andamento no MEC, para ter o mesmo tecnólogo em São Paulo. E aí, o que eu acho que vai ser o grande diferencial para esse mercado, é o tecnólogo em EAD. Já estamos em trâmites finais. Imagino que ainda nesse semestre, no final desse semestre, tenhamos já todas essas aprovações para começar em 2019 e 1. Então, Mario, nós vamos para mais um intervalo comercial. E na volta, a gente vai falar um pouquinho do centro de pesquisa da escola, que também é outro diferencial, que eu tenho certeza que o nosso público vai gostar de ouvir. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já já. Você sabia? O Seguro de Vida Alianz tem cobertura para quem busca tranquilidade em todos os momentos da vida. Além deste benefício, o serviço custa 10% do valor de um seguro de carro. Fundos Lifecycle combinam renda variável e títulos de longo prazo a investimentos mais conservadores com o passar do tempo. Conveniência e inteligência. Não importa o lugar, o Jornal da Gazeta está onde as notícias acontecem. Há as informações relevantes diretamente para você. Jornalismo completo, aprofundado e com credibilidade. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, sete da noite. Chegou o app Trânsito Mais Gentil da Porto Seguro, que mostra o seu desempenho no trânsito, velocidade, aceleração e frenagens. E dá prêmios e descontos de até 35% no seguro alto. Curtiu? Ele vai transformar você no cara mais queridão. Não, mais queridão. Não, muito mais queridão. Um pouquinho mais. App Trânsito Mais Gentil. Pegue o caminho da gentileza. Baixe o app. Consulte o seu corretor. Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sulamérica Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sulamérica Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é, e eu ainda conto com o aplicativo Sulamérica Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sulamérica Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. E o todo chega! Ele entrevista grandes personalidades do mundo artístico e empresarial para levar até você a melhor informação, no melhor estilo. Estilo Rame. Todo domingo, 11h45 da noite. Oferecimento Sil. A melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18x.com A maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Estamos de volta com o nosso último bloco do Programa Seguro, batendo um papo agradável com Mário Pinto, diretor de Ensino Superior da Escola Nacional de Seguros. Mário, eu até anotei aqui que a pesquisa na escola, como um todo, vem tendo uma importância cada vez mais pra escola e pro mercado. Hoje é uma referência. Eu queria que você contasse pra gente quais trabalhos estão sendo feitos, o que tem de concluído e aonde ele é aplicado e se está disponível pra quem quiser aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Esse é um ponto importante, Boris. A escola não é apenas difusora de conhecimento em seguros. Ela é uma gênesis, ela cria conhecimento em seguros. Por isso que ela tem um centro de pesquisa em economia de seguros. O ideal é justamente você poder alinhavar essas duas dimensões, a criação de conhecimento e a difusão desse conhecimento. O centro de pesquisa foi criado há quatro anos e ele enfatiza uma série de dimensões que são relevantes na vida dos seguros. Não apenas trabalhos pontuais, esporádicos, solicitados por entidades do nosso universo de seguros, mas por trabalhos de densidade acadêmica bastante elevada. Então, temos parcerias com grandes centros acadêmicos de pesquisa. Temos uma pesquisa que vem sendo de muita, trazendo muita visibilidade pro próprio mercado de seguros, que é pesquisa em acidentologia. Quanto custa pro país as mortes em trânsito? Temos uma guerra não declarada por causa do trânsito. E o centro de estudos, ele trabalha justamente nessa visão, nesse mapeamento do quanto que o país perde por conta dos acidentes de automóveis e acidentes de motos. Isso sai de dentro do centro de pesquisas, do centro de pesquisas pra fora. Outras linhas de pesquisa, previdência, que é uma questão que o brasileiro está ficando cada vez mais atento e mais preocupado na medida que vai aumentando a expectativa de vida, que é um dado positivo, mas também não adianta ter uma expectativa de vida se não tiver uma qualidade de vida compatível. Então, como fazer isso? Qual é o tipo de ferramenta à disposição do cidadão pra poder ter uma qualidade de vida melhor na velhice? Essa é uma preocupação, uma linha de pesquisa do centro de estudos. Então, na verdade, eu acho que o interessante dessa história do centro é mostrar a preocupação da escola não apenas com o presente e com a formação imediata dos quadros que vão transitar pelo mercado de seguros, mas um olhar pro futuro. E o futuro se dá não apenas na educação, mas na educação associada, vinculada à pesquisa. Mário, muito obrigado pela tua presença. Venha sempre, a escola tem lugar cativo aqui no programa. Eu que lhe agradeço, Boris. A escola contribui muito pro nosso mercado e isso precisa ser lembrado, falado, referenciado de forma constante. Muito obrigado pela tua presença. Eu que lhe agradeço, Boris. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e o seu presídio. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um programa seguro. Até lá. Assista agora a Mesa Redonda e confira as polêmicas que agitaram o brasileirão. Mesa Redonda e confira as polêmicas que agitan o elenco. Mesa Redonda e confira as polêmicas que agitaram o brasileiro. Mesa Redonda e confira as polêmicas que agitaram o brasileiro. Tchau, tchau.